Olá pessoal, estamos aqui para o segundo vídeo aqui em Lisboa, por isso fiquem com o vídeo, não vou enrolar muito, sigam-me aí no meu Instagram e no meu Facebook, vocês já sabem essas coisas todas, deem o like, subscrevam no canal e fiquem com o vídeo. Isto parece pequenino, mas não há aquele problema, cada pessoa dessa faz 5 pesos, muito bom, mas isto é bom e fixe, se mostrou se tiver uma boa oportunidade, olha aqui, tenho que passar aqui, tenho que passar aqui, tenho que passar aqui, tenho que passar aqui, a pista que se vai lá de cima, tenho que passar, é bom e fixe, tenho que ir lá. Depois de terem visto agora tipo, as imagens todas, e acabamos de cair aqui numa poça do lado, cuidado com a poça, estava aqui meu amor, Pronto, depois de vocês terem visto todas as imagens, vou limpar agora as coisas aqui no meu peito, depois de vocês terem visto todas as imagens de quadros descobrimentos, agora estamos aqui à beira de Torre de Belém, e estamos aqui com o primeiro tipo de mastátua do primeiro avião que se sobrevogou a Porto, Brasil, todos os outros, acho que isso não interessa, porque hoje temos ali a Torre de Belém, ali atrás, e daqui a pouco passamos lá, e eu tive fotos, e agora vamos dar a TP para lá, para vocês a TP, ou para mim não, por isso vamos lá. Estamos aqui mais perto agora, já dá para vermos agora, há uma praga agora aqui, eu não sei se vocês já vieram aqui, não sei a conta para que está assim, eu não sei também se logo está a conta para gravar aqui, se calhar falar melhor assim, mas há uma praga, lembra-se? Vamos meter trotinetes elétricas na cidade, então elas estão espalhadas por todo lado, chega a ter trotinetes elétricas no meio das travas, no meio das travas, é tipo absurdo, ok, não faço nada. Agora estamos aqui, a Torre de Belém aqui atrás, está aqui, a Torre de Belém, queima a imagem toda, por isso eu vou tentar tirar algumas fotografias, porque, de outra maneira, vou só para conseguir o peito. Estamos aqui mostrando, está aqui, a Torre de Belém, que é um ponto pequeno, então eu vou tentar tirar algumas fotografias, porque o sol queima tudo, então, passem aí nas fotografias. Tchau. 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 aqui tipo este lago, estou aqui em cima do lago, tem aqui boeda peixe, chegando a tartaruga, tem aqui muitas coisas, aconselho-vos a vir aqui, tipo é boi fixe, estou a curtir boi de Lisboa, a Lisboa tem cenas fixe, tipo mais fixe do que o norte, então tipo passem aí, vou tirar aqui umas imagens para meter no vídeo e por isso vejam as imagens. Olá pessoal, estamos aqui no Terreiro do Passo agora de noite, para quem não tem tipo disponibilidade de vir aqui ao Terreiro do Passo, muito menos à noite, tipo é boi link, o Terreiro do Passo é lindo em qualquer obra, tipo é boi fixe, eu acho que tipo já vim aqui 50 vezes, mas cada vez que eu venho aqui, tipo isto é mais lindo, não sei se vocês não estão a viver porque eu esqueço-me de fornos em casa, então tipo pronto, o Terreiro do Passo é muito bom, se vocês tiverem a possibilidade de vir aqui, não se esqueçam de passar no Terreiro do Passo porque é muito bom, tivemos em vários museus de hoje, foram uma seca, alguns, outros não, mas se vocês vierem aqui eles vão, que eu aconselho muito, tem que ir ao Terreiro do Passo de manhã e à noite, tipo é boi fixe, é topo, aqui está boi de calor, tipo de vez em quando é que vai tipo uma brisa de fogo vento, mas de resto tipo é bom aqui, a vez em que eu apanhei mais vento foi no, foi mesmo tipo lá em cima, onde eu vos mostrei tipo no padrão de descobrimentos, estava lá boi vento aí sim, mas de resto tipo não é nada assim muito especial, e tipo é boi fixe, se vocês vierem aqui não se esqueçam de andar de elétrico que é pior que uma montanha russa, por isso agora vou embora, a minha volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.